Casa em São Conrado, disponível para aluguel de temporada, pequenos eventos, produções fotográficas e audiovisuais. Esse é o espaço externo do imóvel, tem essa vista linda. Entrada. Neste andar ficam duas suítes. Essa é com cama king size. Banheiro bem clean. Vista para piscina, praia, floresta, varanda privativa. Neste andar ainda fica a suíte master. Ao todo são quatro suítes. Essa também tem vista para o campo de golfe, praia de São Conrado e floresta. Banheira de hidromassagem, também com vista para a floresta. Suíte bem ampla. Sala de jantar integrada, sala de estar e cozinha. Aberta para esse visual. Espaço perfeito para você receber a família, os amigos, comemorar seu aniversário, passar alguns dias com esse visual. Olha só que lindo a noite. Esse é o visual de dentro da sauna. A sauna permite que você mergulhe direto para a piscina. E aí, gostou desse imóvel? Me conta nos comentários. Quero saber a sua opinião. Se você quiser saber maiores informações, é só entrar em contato.